Salve rapaziada, sou o Eddie Carlos, seja bem vindo a mais um vídeo rapaziada O vídeo hoje é um vlogzinho, estou testando o microfone externo Espero que a qualidade de vídeo esteja boa, o áudio É um vlogzinho de teste Estou indo até ali fazendo esse teste E é isso rapaziada, mas antes de tudo galera, já deixa aquele like Se inscreva no canal, ative o sininho E toda a terça galera, vai ter as 6 da tarde galera Vou estar mostrando um videozinho aqui no canal galera Então galera, recentemente vou estar até mostrando o vídeo anterior galera Eu comprei essa caixa estanque Aí eu fiz a perfuração e adaptei o microfone externo E na verdade quando comprei a GoPro, não quis furar a estanque original Aí eu optei em pegar uma caixa estanque paralela E fiz a perfuração E fiz a perfuração Coloquei o microfone Aqui em casa mesmo Sem ser no capacete Cortando o vento Aí também, breve também vou estar fazendo um vídeo galera É a maneira em que eu coloquei o microfone Como eu instalei aqui no capacete Também estou usando esse suporte Para colocar no capacete Ficou bem topzera galera E galera, também quero falar um pouco desse suporte Aproveitando, faço o testando tudo Esse suporte galera Eu gostei bastante dele também Eu sou o forte que fixa a câmera no capacete Porque Da maneira que eu coloquei ele galera Para capacete que tem na arigueira Ele não atrapalha Pelo menos nesse meu não Consegui embutir ele antes de uma coisinha Depois vou estar fazendo um vídeo detalhado sobre isso E é um vídeo de teste galera Ficou bem top, top mesmo Espero que o áudio esteja Com uma boa qualidade Não sei como ficou Como tá É cara O vlogzinho aqui Bem rapidinho Tá indo aqui Na barragem aqui Da minha cidade Aproveitar que Nesse vlogzinho Dá uma passadinha lá Dá uma olhada como é que tá lá É isso galera Bem breve pretendo fazer Algumas viagens aí Ir pra praia Fazer um vlogzinho aí Quem sabe Quem sabe um vlog bem complexo Um vlog aí de uma hora E aí galera O que vocês acham de fazer um vlog de uma hora Vocês preferem vídeo curto Aproveito galera Já Vou tá deixando link na descrição galera Link dos suportes Da onde eu comprei esses acessórios Vou tá deixando link no Instagram também Se vocês quiserem me acompanhar lá E é isso galera E é isso galera Entrando aqui Tô tá dando uma fechada aqui no capacete também Pra vocês terem uma noção Se muda alguma coisa no áudio Espero que esteja captando bem Eu Coloquei o microfone Embutido Na Já abri aqui o capacete Botei o microfone embutido na Na espuma do próprio capacete Não fez Ficou bom Em fase de teste E eu trou Apimorando Aí pretendo fazer outras plotagens aqui nela Só plotei o tanque mesmo Mas puramente Quero plotar outras partes aqui nela Se vocês quiserem Eu trago o vídeo Fazendo esse Envelopamento Vou tá fechando aqui galera O capacete Deixei a visita De questão de Áudio Se Melhorou A questão do vento Ou De nada A pista aqui galera Sim galera, também quero falar da câmera galera A Hero 4 Silvia A Hero 4 Silvia é a câmera que eu tenho Tem vídeo aqui no canal Cara Gostei demais dela O ângulo dela é outro nível Peguei ela com preço bem Com preço bem Top Top Bem barato E a câmera veio lacrada Quero aproveitar Já tá falando dela aqui Esse foi um vídeo teste Teste Testando o curto galera A câmera Microfone A caixa estanque que eu comprei A questão da perfuração O adaptador Tudo isso Tudo isso galera Vou tá deixando o link Link do vídeo Tudo mais galera Toda terça galera Desculpa Toda terça As 16 horas As 16 horas Vídeo no canal galera Já se inscrevam no canal Deixa o like galera Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Aqui no canal Sempre eu tô trazendo vídeo de dicas Embox Esse tipo de coisa Gravação Melhoria E é isso aí galera Espero que tenha gostado do vídeo galera Se inscreva no canal Deixa o like Estamos juntos Valeu Maldi Fui Fui